Música Oi galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês Como fazer essa montagem aqui É bem legal e você pode estar utilizando Vários outros números e Serve pra decorar caixa, scrapbook Um cartão que você Queira fazer de aniversário de namoro De meses e tal, pro seu namorado Pro seu amor e fica bastante legal Então eu vou mostrar pra vocês como se faz Eu vou aumentar aqui A luz do telefone Pronto, eu vou mostrar pra vocês como se faz Esse aqui Pra fazer esse número 2 aqui Lindo, olha que legal É só, vocês vão precisar Baixar o programa Fotofly Que é esse programa aqui E você utilizar ele Eu acho que ele pega com internet Gente, eu não sei se ele pega sem internet Porque eu tô usando a internet Então você vai selecionar algumas fotos Vocês ignorem algumas fotos Minhas que tem aqui porque São coisas do meu casamento que eu ainda vou contar pra vocês E diversas outras coisas aqui Também tem o meu Instagram de casamento E eu utilizo bastante fotos e tal Pronto, as fotos que eu vou utilizar Eu vou utilizar algumas fotos Minhas e do meu namorado Não vou utilizar muito, tá gente? É só algumas mesmo Eu acho que essas aqui já tá bom Pronto, aqui ó Aí você ajeita as fotos Que é pra elas ficarem certinhas Tem umas que não vai dar Mas aí não tem problema Mas pra mostrar mesmo pra vocês Prontinho Aí você vem aqui em OK Depois de você ter feito isso O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em Bordé No caso é a borda Aí você vai diminuir totalmente a borda E as fotos vão ficar todas unidas Você clica em OK Aí vem em Texto Teste e Overlay Aí você vem aqui em Nesse quadrado aqui E é super simples de fazer E bem rapidinho Você vem aqui Deixa eu carregar Prontinho Aí você vem aqui Tem vários números Vocês estão vendo aqui, ó Tem vários números E eu vou utilizar o 2 Como eu utilizei Mas como eu utilizei o 2 da outra vez Eu vou utilizar o 3 dessa vez Mas aí vocês utilizam O número que vocês Que mais se adaptam pra vocês Você clica aqui em OK Aí você vem aqui em Compartilhar Aí você clica aqui em Compartilhar E vocês tem um pouquinho de paciência Demora um pouco Aí tem aqui, ó Instagram, Facebook, Twitter Periotex, Quart Com quem vocês quiserem compartilhar Ou vocês vêm aqui em Mais opções Quando vocês vêm em Mais opções Aí vai ter aqui Aí vai ter aqui E-mail Aí você clica No e-mail E coloca aqui Eu vou colocar o meu outro e-mail No caso, se você tiver um segundo e-mail Ótimo Se você não tiver Aí você Salva na sua galeria Mas eu acho melhor no e-mail Porque depois de você ter Compartilhado o e-mail Você pode já mandar pro Word E de lá mesmo já imprimir Super facilzinho Só com alguns cliques Prontinho Enviei E no caso O meu 3 ficou assim Dessa maneira E aí você pode fazer Diversas formas Você pode imprimir Pode decorar uma caixa Caixa explosiva Da forma que vocês acharem legal Eu fiz O meu 3 ficou assim E eu espero que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram desse vídeo Vocês Deem like Deem like Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhem com seus amigos Comentem aí embaixo O que vocês acharam E se conseguiram fazer Lembrando que Esse vídeo é bem rapidinho mesmo Só porque eu achei bem legal Trazer isso pra vocês Porque como a gente faz muito Como eu faço muito aqui Presentes criativos Aqui no canal Eu acho que pra decorar É mais uma ideia Então espero que vocês gostem E é isso Beijos E até o próximo vídeo Bye Bye